Qual é a gurizada? Hayara, que beleza, trazendo pra vocês o primeiro episódio do guia de classes de Skyrim. Essas classes tendo em vista, é claro, as clássicas do RPG, como se fosse um outro qualquer, aonde se pudesse escolher tais, uma vez que no Skyrim você mesmo monta a sua. Então aqui eu estarei dizendo como você deve prosseguir ao longo do seu jogo, o que você deve priorizar, o que você deve buscar ter ou fazer para formar tal classe de uma maneira mais efetiva. E pra começo de conversa nós vamos com o assassino. Primeiro ponto, a classe que você deve escolher, no caso a raça que você deve escolher, é a Kadid. Por quê? Pois toda raça tem as suas pequenas diferenciações entre si que vão consistir dos status iniciais. Elas tem alguns atributos a mais em relação às outras e a do Kadid é perfeita para um assassino. Veja bem, muitos irão dizer que talvez para ladrão seja o caso, mas uma build de ladrão nada mais é do que uma build de assassino. O fato de você ser ou não ladino é opcional uma vez que seja assassino. Uma build de ladrão nunca vai existir, pois ela é role secundário do teu personagem, ele não é um role de ataque. Isso eu quero dizer, ele não é algo pelo qual você deve se guiar ao longo do seu jogo, e sim você vai se guiar pelo dano como você vai matar os dragões e chefões, tá certo? Então quais são esses atributos iniciais que vai ter modificação? Você vai ter mais 5 em Ultime, mais 5 em Archery, mais 5 em Lockpicking, mais 5 em One-Handed, e mais 5 em Pickpocket, além de mais 10 em Sneak. Os Kadids são muito bons em Sneak, por isso eles são considerados uma raça Ladina, e ele vai te ajudar muito tanto Archery e One-Handed, além, é claro, do próprio Sneak já de começo, saindo já com um pouco mais de atributo nesses pontos distribuídos. Além dos Spells, que ele já vem de início, todos vêm praticamente com alguns, né? Ou Flames, Sparkles, ou Flames, Sparkles e Healing, no caso dele vai ser Flames e Healing, que você não precisa mais do que isso, pois você não estará utilizando muito. Já a habilidade especial dele é legalzinha, que é ver no escuro por 60 segundos, e pode ser utilizado quantas vezes quiser ao longo do dia. Além disso, ele tem um atributo passivo, que é danos desarmados, ou seja, sem nenhuma arma nas mãos, né? Utilizando as próprias patas e garras dele, vão causar 15 pontos, mas isso pra nós não importa muito. O Night Eye vai ajudar em algumas circunstâncias, não muito, não tem grande coisa, grande diferença aqui, mas o que importa, como eu falei, são os modificadores. Fica a gosto de cada um escolher ou não essa raça, como a sua raça de assassino, mas o que importa realmente é o que você irá fazer a partir daqui, que será a distribuição dos seus pontos nas árvores de perks, dando prioridade nesta ordem. Sneak, One-Handed e Archery. Por quê? O seu dano em Sneak vai ser basicamente no qual irá se basear o seu assassino, o dano dele e como você irá causá-lo, pois você, como um assassino, deve sim utilizar do Sneak para iniciar todos os seus ataques, pois já ganhará modificadores de dano de vezes 2, mais tarde de vezes 3, mais tarde ainda de vezes 6 e se utilizando de adagas até mesmo de vezes 15, ou seja, é dano suficiente para tu dar de hitkill até mesmo em dragão, é um multiplicador muito alto de dano, isso ainda somado com os danos de One-Handed, que também tem multiplicadores por si só. Então, mais tarde eu vou estar falando das árvores de habilidade, o que cada ponto e quais que você deve priorizar na distribuição de pontos do seu personagem, além, é claro, do de Archery, que também irei cobrir, mas eu acredito que deve ser completar um ao outro, pois você não estará utilizando somente de adagas, mas também de arco. Não existe basicamente uma build de arqueiro, uma vez que eu considero que o arqueiro faz parte do assassino, pois tu não consegue lidar 100% do tempo só no arco, haverá inimigos que tu terá que enfrentar no corpo a corpo, então não tem escolha. E como shout principal, aquele que você sempre vai deixar como defô no seu personagem, vai ser o Aura Whisper, porque uma vez que a maior parte do tempo tu vai estar utilizando do Sneak, vai estar escondido, o Aura Whisper vai ser utilizado para revelar as pessoas ao teu redor, destacando toda forma de ser vivo na sua volta. Esse shout passa batido por muita gente, visto como inútil, porém não é bem assim não, ele é muito útil, vale a pena sim ser usado, recomendo. Como já citado, as tuas armas serão adagas e arco, adagas para multiplicadores de dano e danos críticos, arco para ataque à distância, além de ser um dos danos mais fortes do jogo. Considero muito, é o que eu utilizo basicamente, vocês sabem, viram ao longo dos vídeos, e não tem muito mais o que falar além disso. É claro que você também pode encantá-los, deve encantá-los, e para isso eu iria sugerir que você encante uma das adagas com fogo, e a outra com gelo, porque o fogo, além de ele causar dano contínuo, e assustar inimigos quando ele estiver com a vida baixa, se ele tiver alguma resistência ao fogo, você irá atacar diretamente com um gelo, que é muito bom também, pois rouba a estamina do teu oponente, evitando que ele dê charges de ataque, ou se utilizando de escudo, utilize ele efetivamente. Então o gelo também é muito bom. Para complementar, se tu já tiver um enchente mais alto, utilizando então de dois encantamentos na mesma arma, na de fogo, por exemplo, coloque o paralyze, e na de gelo, coloque soul trap, ou vice-versa, como você preferir. Mas é muito bom ter esses dois encantamentos, pois vai te ajudar muito a recarregar, suas armas e encantamentos constantemente, basta ter, é claro, as pedras no teu inventário, além de que o paralyze, quando pegar, vai ser uma mão na roda, o oponente vai cair duro no chão, e aí é GG, só terminar de bater. Para o arco, eu já recomendo um dano, seja qual for elemental que tu utilizar, seja veneno, seja gelo, seja fogo, mais paralyze, porque se tu não matar no hitkill, o teu inimigo, ele vai ficar com certeza paralisado, permitindo que tu dê o segundo tiro certeiro, que disso tu não deve passar, no dano, no in sneak, de matar qualquer oponente que seja. É claro que para upar todas as habilidades, é importante que tu utilize de uma pedra, de encantamento, você sabe, as pedras aquelas que são utilizadas desde o início do jogo, para aumentar o rate de XP, que tu vai ganhar em determinadas habilidades, por isso que eu recomendo a Lover Stone, a Lover Stone, ela é mais indicada para o assassino, pois, tu vai estar utilizando muitos de pontos de sneak, archery one-handed, archery one-handed, ficam na pedra do guerreiro, então ele não é muito legal, porque ele deixa o teu sneak de fora, e com a Lover, tu vai estar upando todas as outras, a Lover, ela é da mais indicada, praticamente, para todas as builds que for montar, mas vale que de ser dito, uma vez que tu já tenha maximizado, então, tu pode passar a utilizar a pedra do Shadow, a Shadow, ela vai te dar a habilidade, para tu, uma vez ao dia, se tornar invisível, ela te dá uma nova habilidade, tu utiliza e tu fica invisível, uma vez ao dia, é claro, tu pode usar potes para isso, magias de ilusão, mas aí foge um pouco já da build, e é claro que a pedra em si, ela já é uma coisa a mais, para se utilizar em momentos de perigo, que não tenha outro recurso, antes disso tudo, é claro, para tu maximizar, então, o teu personagem, todas as habilidades dele, no âmbito da distribuição dos pontos, eu vou recomendar que você, a cada três níveis que você upar, você coloque dois em estamina, e um em vida, magia não vai ser útil, se você está querendo fazer um assassino com ilusão, o que você está querendo fazer, é um night blade, não é um assassino puro, mais tarde, eu vou explicar uma build de night blade, pois é totalmente diferente, a raça é outra, a distribuição dos pontos é outra, esse é um assassino puro, somente com adaga e arco, então, você não tem necessidade do uso de magia, coloque seus pontos em estamina, e vida, pois tu não precisa ter uma vida muito alta, uma vez que a maior parte do tempo, tu vai dar hit kill, e vai estar em stealth, então, não tem necessidade, além disso, é claro, armadura, armadura, tu vai utilizar uma armadura leve, pois, além da questão, de tu não utilizar uma defesa tão alta, como vai ser necessário, em outras classes, de aproximação física maior, com armadura leve, fica mais fácil, pela árvore de perks, de se tornar uma pessoa mais silenciosa, pois, é claro, além do barulho que o teu personagem, já por natureza, faz você movimentar, existe o barulho da armadura, e, mais tarde, eu vou explicar, como que isso vai influenciar mesmo, e como que isso vai te ajudar, além disso, também tu pode utilizar a armadura da Dark Brotherhood, mas, o que vai ser essencial na Dark Brotherhood, são só as luvas, que também tem multiplicadores de dano, mas, basicamente, se tu conseguir, uma outra luva, que tenha esse encantamento, para quebrar, e colocar, numa armadura de Dragon Scale, faça, então, tu deve estar mirando pelo que? Utilizar uma armadura Dragon Scale, esquece Ebony, esquece Daedra, o teu negócio vai ficar com a Dragon Scale Armor, por enquanto, tá certo? Então, é o que eu vou recomendar, e, é claro, para encantar a Dragon Scale, eu vou sugerir que tu utilize Fortify, ou em Archery, ou em One Handed, além disso, é claro, se tu tiver um Muffle, para colocar nas botas, fechou, já não precisa de mais nada, para silenciar o teu personagem, tu vai estar precisando só do Sneak, pois, a armadura vai estar totalmente silenciada, e se for colocar qualquer tipo de regeneração, ou Recovery, né, tu vai colocar em Estamina, não tem muita necessidade de mágica, e pode colocar alguns adicionais de vida, sem contar, é claro, que além do Muffle, tu pode adicionar mais ainda Sneak nos enxantes. Essa foi a primeira parte do guia tutorial de classes, mais tarde eu vou estar explorando cuidadosamente, cada detalhe da árvore de perks, porque hoje, já está tarde, não daria tempo de eu colocar tudo num vídeo só, mas demais classes serão cobertas na íntegra, com todos os detalhes para vocês, tá ok? Então, era isso, eu agradeço vocês por terem assistido, qualquer dúvida, deixem nos comentários, sugestão, elogio, o que for, além disso, não se esqueça de avaliar o vídeo, eu agradeço você por ter assistido, como sempre, e desejo a todos, um bom jogo.